Bom dia a todos meus amigos Olha o pé aqui de Caraúba Aqui uma nova descoberta aqui Na Serra Verde Um tanque arqueológico Olha aqui onde uns índios Bebiam água quando passavam aqui por Por essa região aqui ó Indo pra Serra Corá Olha aí o tanque Uma pedra Vendo? Olha aí, a coisa da natureza A coisa bem Bem feita né A mancambilha de flecha aí ó Olha aí, vendo? E o tanquezinho aí, viu? Tem água nele Olha O tanque até fundo Aqui dentro do riacho Pois é, coisa de Deus aí Que é pro homem passar E ter onde beber Os passarinhos né, beber Coisa que Deus deixou aí Para os animais Obrigado a todos aí do canal E ter um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Seja a hora que você estiver Ouvindo O que é isso? O que é isso?